Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo de compras da semana. Eu acabei de chegar do março agora e eu pensei, por que não gravar esse vídeo? Eu vou gravar e vou mostrar pra vocês o que eu comprei essa semana. Eu faço compras toda semana. Uma semana eu compro mais carne e frutas e na outra eu compro verduras, legumes, folhas. Então é como se fosse assim, tipo, essa semana eu comprei mais as carnes e as frutas. Porque já tem as verduras e legumes e as folhas na geladeira que vão acabar semana que vem. Então semana que vem eu vou fazer o restante das compras. Então dá pra vocês terem uma ideia. E também assim, conforme vai acabando as coisas, eu vou anotando ali na minha lixinha que eu deixo do lado da geladeira. Igual, tava faltando sal, tava faltando toddy, tava faltando margarina. Então eu vou adicionando as coisas que vão acabando. E essas coisas duram mais ou menos um mês. Tipo, potão de toddy, de nescava grandão, margarina. Se eu comprar a maior zona, demora um mês. Então depende muito, sim. Eu faço compras toda semana, mas eu não compro a compra do mês, entendeu? Então tipo, é picadinho, sabe? Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei hoje. E eu gosto de fazer as compras no Walmart, gente. Porque pra mim é o lugar que mais compensa. Aqui em casa são cinco pessoas. E os meninos comem muito. São cinco pessoas, os meninos comem bastante. E eu já percebi assim que eu já fiz compra no Publix, já fiz compra no Kruger, já fiz compra no Whole Foods. Whole Foods é mais a coisa orgânica. Então se você gosta de comprar tudo orgânico, vai lá. Você também acha coisas orgânicas no Walmart, mas dizem que o Whole Foods é uma better quality, né? Que é uma qualidade melhor. Kruger também tem coisas muito boas. Gosto de fazer compra no Kruger. O Kruger é aqui do lado da minha casa, tá super conveniente pra mim ir lá rapidão e fazer as compras. Só que o Walmart tem de tudo, gente. O Walmart tem de tudo. Essa blusa que eu tô usando aqui é o Walmart. Eu tenho já tem uns dois anos e é tipo, a qualidade é boa, é uma blusa tipo, que já tá durando dois anos. É uma blusa que eu uso pra ficar dentro de casa. Então, é... Então eu gosto muito do Walmart. As maquiagens do Walmart é mais barata. Comparando com o Target, tipo, é a mesma coisa. Se você tá indo numa loja que dizem que é mais... É... Como que eu posso explicar pra vocês? O Walmart, gente, então... É um supermercado, aonde... Se você quiser ir de pijama, você vai. Que ninguém vai te criticar. Ninguém vai te olhar. Tipo, lógico, vai olhar. Já vi gente no Walmart assim que eu falo, meu Deus. Mas... Não dá nada. É igual, tipo, se agora eu fazer uma compra no Whole Foods. Se você ver pelo night das pessoas que estão lá, entendeu? Tipo, no Walmart as pessoas que vão lá, vão mais desleixado. Tipo, não tá nem pra nada. E Whole Foods, Target... É... Já percebi assim que é diferente. Entendeu? Porém, eu não tenho nada contra isso. Eu me sinto super bem fazendo compra no Walmart. É... É nóis. Eu sou do povão mesmo. Então, eu gosto muito de fazer compra no Walmart. E também tem o Walmart Pay. A gente faz os nossos pagamentos, as nossas compras. Todas por... No Walmart Pay a gente ganha rewards. A gente ganha desconto, né? É... E também tem o Walmart Pickup. Que é... A gente faz as compras no... No aplicativo. E você marca uma hora. E você vai lá e busca. E eles põem tudo no seu carro. Então, isso é muito conveniente pra mim. Tem menino que não gosta de supermercado com crianças. Eu vou pro mercado quando eles estão na escola. Pra vocês terem uma ideia. Então... Também tem o Walmart Delivery. Que você paga uma taxa bem pequena. Não sei quanto que é. Mas todas as vezes que eu já pedi. Eu paguei 7 a 8 dólares. Pra eles entregarem aqui em casa. Compensa demais também, gente. É... Então, pra mim, assim... No Walmart é nota 10. A única coisa que eu não curto no Walmart. É a questão que eles não têm muitas pessoas no caixa pra te atender. Não tem. Não adianta. Vai ter 3 caixas abertos. E eles têm tipo 10 caixas lá. E vai ter 3 abertos. O resto é tudo aqueles eletrônicos. Você me passa as suas compras. Então, se você quer fazer uma compra grande. Igual eu fiz. É... Te aconselho a você ter paciência de ficar na fila. Porque você vai ficar na fila pelo menos... Uns 10 minutinhos. Você vai ficar na fila. Dependendo da hora do Walmart também. As vezes você nem fica. Mas se for coisinhas pequenas. Você mesmo passa a sua compra lá. No... Naquele... Self Checkout. Que você mesmo escaneia as suas coisinhas lá. E você passa. Eu acho que eu já falei demais. Sobre isso. Mas é isso. Então, eu vou mostrar pra vocês. Tudo que eu comprei. E a gente vai conversando. Enquanto eu vou mostrando. Eu vou colocar tudo aqui na mesa. Aqui nessa mesa aqui atrás. Porque eu acho que vai ficar melhor. Mais fácil pra mostrar pra vocês. Do que em vez de ir tirando das sacolas. Eu acho que vai ficar meio confuso. Se eu ficar tirando da sacola. Também o barulho da sacola. Então, eu vou colocar tudo aqui atrás. E vou mostrar pra vocês. Agora. Tá bom? Pera aí. Tá, gente. Aqui dá pra vocês irem por alto. Mais ou menos. Eu coloquei tudo aqui no balcão da minha cozinha. Dá pra vocês irem por alto. E aí eu vou tirar tudo da sacola. Vou pôr em cima da mesa pra mostrar pra vocês. Tá bom? Bom, gente. Aqui está. Coloquei tudo aqui na mesa. Tá? É como eu disse. Essa compra aqui. Ela é dessa semana. Porém, ela vai durar duas semanas. Entendeu? Aqui em casa. Tudo que vocês estão vendo vai durar duas semanas. Menos, é lógico, tipo, produtos de limpeza que demoram mais tempo. Leite acaba, assim, rapidão. Então, mas a maioria do que vocês estão vendo vai durar duas semanas. Então, daqui duas semanas eu vou fazer outra compra nesse estilo. Só que semana que vem eu faço outra compra com as coisinhas que vai estar faltando da semana que vem. Bom, eu vou mostrar pra vocês. Eu tô em cima do banco. Isso é baixinha. Mas é porque eu quero que vocês tenham uma noção do alto, assim, pra vocês verem direitinho o jeito que ficou. Mas eu vou mostrar pra vocês agora o que eu comprei, o porquê que eu gosto, coisas do tipo, tá? Separei, como vocês podem ver, por categoria, tipo, coloquei os snacks aqui. As frutas estão aqui na frente. Os derivados do leite estão aqui. Tá, vou começar com as carnes. Eu comprei as carnes na semana, então tem vários pacotinhos. Aqui ela já vem picada bem fininha, então eu gosto de fazer bife ou eu gosto de fazer farritas com ela. E o nome da carne já é escrito milanesa e eu paguei esse preço aqui. E dura duas vezes, tá? Eu corto isso aqui na metade e dá pra me fazer duas vezes essa carne aqui em casa. Essa daqui eu comprei pra fazer carne de panela. Eu gosto de cortar ela em pedaços maiorzinhos e faço carne de panela que ela fica desfiada. Fica uma coisa muito boa. E esse foi o preço, tá? Frango. Tá, esse frango aqui, gente, eu não sei como é o nome dessa parte do frango em português. Eu posso pesquisar e colocar aqui depois. Mas, chicken tenderloins, essa parte do frango é muito bom pra fazer estrogonofe. Antigamente, eu fazia estrogonofe com peito de frango e eu achava que ficava muito seco. E aí eu comecei a fazer com essa parte do frango. E, gente, fica muito bom. Super dica pra vocês, tá? E aí eu comprei dois desses. Desse aqui. Eu comprei dois desses de chicken tenderloins. E eu comprei dois também de peito de frango já cortado pro bife, tá? E esse aqui também, um negocinho desse inteiro é pra uma janta ou pra um almoço. Por isso que eu gosto de comprar nesse tanto certinho, porque já ganhou tanto certinho. Comprei salmão pra fazer uma vez por semana, pelo menos. Pra ter um tipo de peixe pra gente comer. Gosto de salmão, não gosto de tilápia. Eu já gostei muito de tilápia, mas não gosto mais. Comprei shrimp, que é camarão. Ai, deixa eu pegar. E comprei esse grandão aqui. E ele já vem... Ele já vem picado. Picado não é... Peeled. Ai, gente, ele já vem sem o rabo e ele já vem sem a pele. Tá? Ele já vem certinho. Só a gente fazer. E eu gosto dele cru, assim mesmo. Eu não gosto dele, aquele vermelhinho. Porque vocês sabem que o camarão vermelho já é cozido, né? Então eu gosto assim, porque aí eu posso fazer no ponto que eu quero. Tá, vamos... Já cabe a carne. Ah, esse aqui eu cuide aqui porque não tinha espaço. Mas faz parte daquela parte de lá. Esse aqui, gente, é uma pipoca doce com sal. Ela tem um gosto de caramelo e tem um pouquinho de sal. E esse aqui é o meu snack favorito. Eu sempre compro pra eu ter. Porque às vezes dá loucura de comer o doce, né? Então esse aqui é meu. É muito bom. Ok, vindo pra essa parte aqui. Esse aqui é o cereal das crianças. Do marido também, ele gosta muito. E comprei esse pacote que vem dois, dá pra vocês verem. Porque tava na promoção. Os dois, acho que era sete dólares. E quando você compra separado, cada um sai por quatro, quase cinco dólares. Então tava na promoção, então eu peguei o pacotão. Panqueca pras crianças. Primeira vez que eu compro a Minnie, porque eu percebi que eles estão desperdiçando muito. Então eu comprei a Minnie pra fazer um teste. Comprei um pacote de Pringles que vem com esses sabores, todos esses sabores. E tipo assim, cada semana eu tento comprar um snack diferente pra eles. Eu não gosto de comprar muita besteira. Vocês estão vendo que não tem muita besteira. A única coisa que tem de besteira aqui é isso. Porque esse aqui é o café da manhã deles. Eu não considero como uma besteira. Mas também eles comem cereal de café da manhã. Então eu não considero como uma besteira. Então pra mim é besteira que eu compro. Uma vez por semana. Eu tento comprar uma coisinha gostosinha pra eles que eles gostam. Tento comprar uma coisa que seja menos ruim possível. Mas são crianças, gente. É meio difícil, né? É assim, você tirar tudo deles. Mas eu tento. Comprei essa bolacha da Belvita. Que é muito bom. Ela é saudávelzinha. Eu gosto dela. E eu gosto de consumir comem dela também. Ela é de cinnamon brown sugar. É de... Como é que é o nome disso? É... Ai, meu Deus do céu. Pimenta. Pimenta não. Não, canela. Canela. Canela com açúcar marrom. Comprei o potão de toddy de Nescau. Esse aqui dura um mês aqui em casa, tá? Porque eles vêm somar muito leite com toddy. Comprei essa bolachinha de sal. Ai, tô perdendo o fogo. Essa bolachinha de sal que vem em vários tipos pra gente testar. Essa aqui é a primeira vez que eu tô testando dessa. Dessa marca do Walmart. Ah, uma coisa que eu queria falar pra vocês. Sempre que vocês verem aqui nas comprinhas. Great value. Great value. Aqui. Great value. Great value. Essa é a marca do Walmart, gente. Então, super compensa. Então, gente. Super compensa vocês escolherem a marca do Walmart também. Porque, tipo assim, um exemplo. Ok. Essa é a bolachinha aqui mesmo. Eu acabei de mostrar pra vocês. Eu acho que eu paguei 2 dólares nela, se eu não me engano. Ai, ó. Se eu não me engano. De outra marca, idêntica, seria 4,50 ou 5 dólares. Algo assim, entendeu? Então, super compensa, gente. Comprar a marca do Walmart. Igual. Ok. Vou mostrar aqui já essa parte só pra vocês entenderem. Pratos. Pratos descartáveis. Tá vendo aqui? Great value. Tá vendo? Marca do Walmart. Tem as outras marcas que... Gente, é igual. Idêntico. Eles até colocam assim na marca aqui, ó. Compare com tal. Tal marca. Eu vou mostrar aqui. Não acho que tem um negócio que eu posso mostrar pra vocês. Compare com tal marca. Porque até a embalagem, eles fazem igual. Tomaçã de chiclete. Isso incomoda vocês? Porque até a embalagem, gente, eles colocam igual. É incrível. E tipo, você paga um preço assim, que às vezes até metade do preço. Sem brincadeira. Às vezes até metade do preço. Nossa, meu braço não é muito. Eu tô velha, gente. Meu Deus. Vocês gostam que eu apareça mostrando os produtos? Ou que eu mostre só os produtos? O que vocês acham melhor? Porque como é a primeira vez eu fazendo esse tipo de vídeo, eu quero a opinião de vocês. Se vocês acham melhor eu aparecer mostrando, ou eu só mostrar o produto? Tá? Me deixa saber também aqui nos comentários. Eu acho que vou parar de tirar a máscara de chiclete. Se vocês ouvirem um barulho de violão no fundo, é meu menininho que tá brincando ali, tá? Então, aí eu comprei essa bolacha, que ela é Butter Cookies. Ela é uma bolacha bem gostosinha pra tomar com café da tarde, com uma com leite, ou algo assim, super baratinho. Eu acho que foi um dólar. Comprei esse pacote aqui. Isso aqui não é pras compras aqui de casa, gente. Isso aqui é porque amanhã o samba vai ter uma festa na escola dele. E eu fiquei de levar isso aqui pra festa. Mas pra vocês terem uma ideia de preço, foi 10 dólares. Vem com queijo, vem com pedacinhos de turkey bites, vem com o ranch aqui no meio, vem com tomatinhos, celery, brócolis e cenoura por 10 dólares. E aí eu comprei mais esse aqui extra pra levar, porque... Aí foi 10 dólares, tá vendo o preço? 10,98. E comprei mais esse aqui, que o preço foi 2,88, pra levar também... É só assim, se eles quiserem alguma coisa a mais. É ser um pouco mais, né? Comprei essa plantinha de hortelã, porque eu faço suco verde, e às vezes não tem hortelã aqui em casa. E eu tinha uma, mas ela morreu. Então eu comprei essa aqui, eu vou plantar ela, e eu paguei 2,98, se eu não me engano. Eu lembro, já dá lá, foi 2,98. Comprei esse pão doce, que foi... Gente, se não me engano, foi 2 dólares, mas ele é um pão brioche, tá vendo? Ele é uma delícia, que tá na parte da padaria do Walmart. Eu acho que é feito lá no Walmart mesmo, porque essa marca aqui é market size, se eu não me engano, é a marca do Walmart de padaria também. Comprei essas frutinhas, mango, mango não, gente, manga. Então, pedaços de manga já picado, porque pra mim compensa mais comprar já assim, do que a manga mesmo, a manga é cara aqui, então eu prefiro comprar assim. Sem contar que é uma delícia, eu como isso aqui numa sentada com sal, amo manga, gente. Então eu comprei manga, comprei beterraba, beterraba, 3 beterrabas, pra eu poder fazer meu esmure também. comprei morango, aqui em casa não fica sem morango, aqui em casa amamos morango, não fica sem morango, é muito bom. Morango aqui não é caro, gente, não sei se no Brasil é caro, mas aqui não é caro, uma caixa dessa aqui, eu acho que foi 5 dólares, foi 4,90, então, tipo, arredondando já é 5 dólares. Framboesas, comprei framboesas também, e amora, aqui chama blackberry, e framboesas aqui chama raspberries. E eu comprei isso, porque a gente come muito com iogurte, então eu já vou mostrar pra vocês, o que que a gente, assim, vocês tem uma ideia de como a gente come. Com iogurte, eu compro iogurte, tá vendo a marca do Walmart, ó, é bem gostosinho. Eu compro o non-fat, low-fat, quer dizer, de vanilla, e aí pico as frutas, coloco, aqui em casa tem granola também ali dentro, e aí eu jogo granola, às vezes colocamos um pouquinho disso aqui, porque as crianças gostam, que é, não sei como é que chama isso aqui em português, não, gente, é whipped cream. Ah, se vocês lembraram, me falem, eu esqueci, se eu lembrar, eu escrevo também na, depois aqui na edição do vídeo. É, comprei iogurte pra mim, esse aqui, eu gosto desse iogurte, os meninos não gostam desse, mas esse eu gosto. Comprei esse aqui pros meninos, que é de morango, vem oito, e é aquele iogurte de cubinho, assim, pra você chupar, como se fosse laranjinha, sabe? Como se fosse din-din. É, chup-chup, não, tudinho que vocês sabem. Comprei Yakult, também, que eles gostam, gente, um dólar, cada pacotinho de Yakult, um dólar. Então, esses três aqui foram três dólares. Comprei, é, pipota não, é, comprei, batata, ai, gente, ai, comprei batata, pra fritar, na air fryer, porque fica bem sequinho, e não vai no óleo, e eu adoro, com bife, batata frita, uma comidinha bem brasileira. Comprei esse aqui também, pra fazer, porque eu já comprei uma vez, e gosto, é hash browns, é estilo de café da mãe americano. Quando eu fizer, esse eu resolvi filmar, eu mostro pra vocês. Limão, aqui tem pimentão, entrei pimentão, pequenininho, tá bom? Gosto de pimentão no meio da carne, adoro. Ah, deixa eu ver o que tá faltando, mostrar, ah, tá, mussarela ralada, pra fazer tapioca, pra colocar na comida, pra tudo, eu amo queijo, não vivo sem queijo. Ah, é, presunto, marca do Amarck também, e o bom, gente, super recomendo essa marca, e recomendo esse aqui, uma delícia, ele é defumado, presunto defumado, e vem a vasilhinha, então você já guarda a vasilhinha, tipo, quando alguém for na sua casa, não precisa de roubar suas tupperware, entendeu? Você dá essa daqui pra ela. Comprei feta cheese também, pra pôr no meio da minha salada, que eu adoro, margarina, comprei, um, cream cheese, não vivo sem, como também com pão, com bolacha, com tudo, Whippet, pra mim é o melhor, porque ele é mais, é, molinho pra tirar, porque o cream cheese mesmo, ele é bem mais grosso pra tirar, e fica, é, tem uma consistência mais difícil, então eu comprei o Whippet, fica a dica aí, tá, é bom mesmo. Comprei, isso aqui, que é como se fosse, é Whippet também, tá vendo, Whipping? É, gente, eu não sei como explicar isso aqui, mas é como se fosse, quando você faz estrogonofe, você põe creme de leite, isso aqui eu uso pra fazer estrogonofe, junto com creme de leite, fica muito bom. Isso foi uma dica de uma amiga minha, ela que me deu, a Daiane, eu não usava ele antes, mas depois que ela me deu, eu gostei muito. Essa dica. É, Hommels, pra comer com bolachinha também, eu comprei os pequenininhos, porque desperdiça muito aqui em casa, então é desse tamanhozinho, tá vendo, ó, vem lá dentro os pedacinhos, ok, linguiça, defumada, pra fazer feijão, fazer tira gosto, fazer qualquer coisa, farofa, gente, meu Deus, essa linguiça é muito boa, é, ela é defumada, smoked sausage, fazer feijão tropeiro com isso aqui, meu Deus, é muito bom. Bananas, pro Samuel, que ele gosta muito, ai, comprei esse chocolate, que quando dá louco de comer uma besteira, ai, pelo menos é uma besteira mais saudávelzinha, né, dark chocolate, tá vendo, é, coberto com amêndoas, é muito gostosinho, e ai, pros meninos que eles gostam muito, desses aqui também são amêndoas, é, com, é, honey roasted, com mel, e tem canela também, se eu não me engano, é bem gostosinho também, gente, demora aqui, se quiser try it out, se quiser experimentar, pronto, acho que da parte de comida, foi isso, né, e agora aqui, eu vou na parte de, hum, de, cleaning, de casa, lembra que eu falei, agora no vídeo, que as vezes a marca do Walmart, fala pra você comparar, com outra marca, então tá aqui ó, compare to Dawn, essa marca aqui, é uma marca mais cara, eu paguei nesse, nesse, desse soap, se eu não me engano, foi 2,50, 2,90, alguma coisa assim, e o da Dawn, tava 4, quase 5 dólares, então tipo, eu salvei 2 dólares aí, e a mesma coisa, tem embalagem, eles fazem igual, tá, o Walmart capricha nisso, é, também, ziplock bags, que é aquelas sacolinhas, que a gente coloca as coisinhas, é, pra guardar na geladeira, ou algo do tipo, adoro, não fico sem, tem um, um spray, de, pra me poder pro produto dentro, que eu tava precisando, comprei esse oil, de passar no chão, que eu adoro limpar o chão, porque você, não adoro limpar o chão não, tá gente, eu adoro o, o efeito que dá no chão, e o cheirinho que deixa na casa, comprei esse fabric, hum, é, esse aqui, é um eliminador de cheiros, quando a roupa fica pedidinha, você joga na roupa de cama, ou, uma roupa que tá guardada, ou, roupa que você acabou de lavar, e não tá com cheiro muito bom, não sei, né, comprei, 409, eu gosto de comprar, o que tem cheiro de, hum, limão, pra mim, é o melhor que tem, eu usei pra limpar tudo, limpar, é, cozinha, limpar chão, não, limpar banheiro, tudo, é muito bom, e comprei esse oxyclean aqui, que é de tirar manchas, pra me tirar manchas, umas roupas aí, que tá bem manchadinha, hum, ai gente, e aí, comprei a panela, que meu telefone agora, tá em cima da panela, fazia tempo, eu queria comprar um jogo de panela, é, aqui o jogo de panela, tá vendo, comprei vermelhinha, e também comprei um tapete, foi 10 dólares, um tapete pra pôr ele na entrada de casa, bom, bom, eu acho que é isso, eu acho que é isso, acho que eu mostrei tudo, falei de tudo, hum, bom, gente, é isso, hum, eu tentei mostrar pra vocês o máximo que eu pude, é, essas compras todas, eu não tenho o recibo aqui pra mostrar pra vocês, porque vai direto pro meu aplicativo, como eu expliquei no começo do vídeo, que eu pago pelo aplicativo, então, é, ficaram, deixa eu olhar, e eu falo pra vocês, peraí, é, então, ficou, essas compras todas ficaram 260, é, mas como eu falei, algumas coisinhas eu comprei a mais, então, mais ou menos, assim, o que eu gasto de compra por semana, é entre 150 a 200, dessa vez ficou um pouquinho mais, porque eu comprei a panela, comprei umas coisinhas a mais, que não, é, tinham, que não estão nas minhas compras semanais, tá, é, bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like pra mim, porque me ajuda muito, é, deixa um comentário aqui embaixo, pra mim, é, me dando sugestão, o que vocês querem ver, é, eu posso fazer vídeo, indo nas lojas, mostrando o preço pra vocês, o que vocês quiserem ver, eu posso fazer, gente, assim, com moderação, por favor, é, então, deixem comentários, me falem se vocês querem que eu mostre o produto, eu falando, ou do jeito que eu fiz, é, tipo, mostrando, assim, só os produtos e falando no fundo, se ficou bom, e a gente vai se vendo, é, eu vou respondendo vocês, quem comentar aqui embaixo, e é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, e é isso, gente, um beijo, um beijo, e até o próximo vídeo, tchau!